Olá, galera! Aqui é a Rey, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, gente. Granny voltou ao passado e ela está numa casa, como vocês podem ver, toda de madeira, gente. Granny foi passada, é madeira e terra a casa dela, galera. Aliás, eu já vou deixando de palavra secreta, madeira, beleza? E as primeiras pessoas a comentarem madeira vão ganhar um belo coração, mas tem que deixar... Ela tinha carro no passado, mas tem que deixar também o quê? O quê? Ela tinha nem espelho. O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão, comentou o passado. Então, bora pro game, deixa aumentar aqui a sensibilidade. E bora lá, gente, ver essa casa. A véia voltou no passado. Será que a véia vai estar nova? Não, porque ela é tão véia que mesmo no passado ela devia ser véia, né, gente? Tô curiosa aqui pra ver o que que é... Ai, eu vou... É rápido, gente. Aqui era tudo de pedra. Olha essa casa. Ai, mamãe! Gente, eu vou deixar aí, criador do mod, da onde eu tirei o mod, beleza? Vai tá aí, ó, fazer o barulhinho aqui na descrição. E lembrando, galera, dá aquela valorizada na Renatinha Games, porque, gente, é muito mod novo que eu trago aqui pra vocês, né? Então, me valorizem. Gente, a casa tá muito diferente mesmo, hein? Me valorizem, porque dá muito trabalho encontrar todos esses mods, gravar e tudo mais, beleza, gente? Gente, ó, a Granny tá vindo. Tô esperando ela... Olha! Olha o vestido, gente! Olha como ela tá diferente, galera! Realmente é uma Granny do passado... Ela ficou nervosinha, hein? É uma Granny do passado, galera. Vou tacar aqui pra ela vir pra cá. Beleza? E a gente volta. Ó, já foi ela correndo. E a gente já vê o que que a gente acha no carro, beleza? Galera, esse mod daqui, especificamente, tô deixando sem... Sem som? Ah, mas eu vou pôr o som. Eu, às vezes, fico medo de dar direitos autorais, mas... Vamos colocar aqui o som. Beleza? Granny no passado. O carro, gente! O carro é mais bonito do que o carro dela. Ou... É Granny no passado com o carro do futuro? Porque esse carro daqui tá melhor, né, gente? Não tá parecendo um carro do passado. Tá parecendo um carro mais futuro do que aquele horrível dela. Vamos abrir aqui. Chave das... Armas! Vai rápido, vai rápido, vai rápido. Onde é que ela venha? Vamos, vamos! Beleza, galera. Chave das armas. Vou mandar a Granny de volta pro futuro. Vou matar ela com a arma. Beleza, galera? Aliás, deixa eu chamar ela pra cá. Pra gente poder ir pra lá com muita calma nessa hora. Martelo já tá ali também. Tá tudo molezinho aqui, hein? Mas antes de eu pegar martelo e tudo mais... Vou dar uma matadinha nela, né, gente? Pra gente começar já a brincar aqui bastante. Deixa eu só ver se tem... Será que tem... Eu acho que não tem. Que isso? A Renatinha tá falando sozinha? Ai, meu Deus. Quase que eu caio na armadilha. Eu queria ver se tinha... Se é a casa estendida da Granny ou é antes da atualização. Eu acho que é antes da atualização. Beleza. Fizemos barulho aqui. Ela vai vir. Vem, Granny. Véia, véia, véia do passado. Mais véia ainda. Gente, ela é da cor da casa. Ai! Vai! Gente, não acredito. Eu fiquei apertando o botão do tiro e não foi. Ai, como pode ser tão noob? Renatinha é muito noob. Gente, que isso? Foi muito noob. Eu não sei se deu algum bug no botão do tiro, porque eu não sou noob assim, né? Não sei se deu algum bug no botão do tiro, mas eu fiquei atirando e não foi, galera. Será que vai abrir? Ah, não. A gente tem que chamar ela. Beleza. Chamei ela. Vem, Granny do passado. Peste Granny. N, N. Vem. 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 Vou fazer a voz igual a dela. Parece um cabrito. É um velho ou é um cabrito? Vem, velha. Vai embora, velha. Já pode ir. E agora, gente, a gente tem que ir lá pegar a nossa arma, né? Pra não poder matar a Granny do passado. Tomara que ela desça. Ai, ela atrapalhou meus planos, gente. Porque algum bug deu. Olha a mesa toda enferrujada, né, gente? Vou pegar até uma doença nessa mesa. Vamos ver se ela já desceu. Não, ela ainda tá descendo. Vamos ficar aqui. Olha só essa casa. Esse mod tá muito bem feito, né, gente? Tá tudo, tudo modificado. É um mod modificado. Vamos lá, vamos lá. Vai. Ai! Ah, lasqueira! Vai, 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 vai. Beleza, 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 beleza. Cadê, 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 cadê? Pega. Pega, lasqueira. Cadê o Tiritus? Tá aqui? Gente, eu vou ter que pegar outro tiro, porque eu não tô enxergando onde tá o tiro. Eu não tô enxergando... Ah, tá ali. Beleza, depois eu pego ele de volta. Vamos fazer um barulho aqui pra ela ver? Pronto. Agora a gente vai mirar. Renatinha, não erra. Foi. Vou pegar esse Tiritus daqui, galera. Vai! Eu grito comigo mesma. Vamos logo lá pra gente poder já fazer tudo que a gente precisa fazer nessa parte da casa dela aqui, ó. No primeiro andar que fica mais difícil, beleza. Vou mirar. Foi. Belezinha, belezura. Deixa eu pegar já aqui a chave de fenda. Vai, Renatinha. Meu Deus do céu, tá muito difícil. Dropei. E já vou ver se tem alguma coisa aqui na cozinha, beleza, galera? Bem rápido. Melão. Peguei. Vou dropar o melão. E já vou pegar a arma, gente, porque... Já deu um minuto. A gente vai ter que fazer as coisas aos poucos, beleza? Senão ela vai pegar a gente e a gente vai se lascar. Então vamos pegar aqui a arma. Crossbow. Tranquilizante, pega. Ai, gente. Ele tá andando. Isso vai lascar a gente, hein? Vem, tranquilizante. Peguei. Eu ia falar que eu tava com medo, gente. Que que é isso, cara? Minha nossa senhora do céu. Quem ficou surdo aí? Não tá ouvindo agora, né? Nem pra falar erro. Deixa eu respirar aqui, gente. Que não tá dando, não. Minha nossa senhora do céu. O que que foi aquilo? Ô, povo do... Ai, tem armadilho aqui. Eu já vou ver se tem alguma coisa aqui, galera. Beleza? Deixa eu me esconder. Gente, o que que foi aquilo, cara? Que susto que eu tomei. Vai se lascar o susto que eu tomei, gente. Minha nossa senhora do céu. Vai, 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 Renatinha. Gente, o que que eu vou fazer agora? Eu vou lá pegar a minha arma, né? Vou pegar a minha arma pra gente poder continuar com as nossas coisas. Vou fazer o barulho aqui. Que aí ela vem pra cá. E a gente vai lá e pega a nossa arma. Que que é isso, gente? Meu coração foi na boca, assim. Eu morro. Que que é aquilo ali no chão? É a chave de fenda, é? Tá. Vou pegar a arma aqui. Ai. Vou pegar o tirinho aqui. Vai, lasqueira. Sua trouxa tá muito rápido aqui, gente. Tá difícil. Vou fazer o barulho aqui de propósito. E vou vir pra cá pra matar ela, gente. Quando ela vier, a gente atira. Não sei de onde ela vai vir. Mas a gente fica aqui preparada. Ela vai passar, a gente atira. Vai, filha. Tá surda, Granny? Vem. Vem. Se ela vier da... Da... Da escada, a gente já tá aqui, ó. Gente, mas da onde ela tá vindo? Que ela tá demorando dois mil anos. Ela ficou surda. Eu acho que ela ficou surda com o meu grito, né? Deve ter sido, gente. Cadê ela, gente? Não é possível isso não, gente. Eu vou fazer diferente. Ai, que susto. Eu vou fazer diferente então. Vou fazer um barulho aqui. Já que ela não tá querendo vir. Porque eu prefiro aqui da garagem. Que aqui a gente consegue mirar melhor. Vamos ver se ela vai descer. Gente, ela só pode estar de zoeira com a nossa cara, né? Eu acho que ela ficou surda mesmo. Cadê ela, gente? Onde ela foi parar? Vou fazer o barulho aqui no quadro. Não é possível que ela não vai vir, gente. Tô fazendo um monte de barulho. Não tô vendo ela de... Ah, tá vindo. Toma. Beleza. Dropa a arma aqui. Beleza. E vamos ver o que mais que a gente acha aqui na casa da Granny. Temos um minuto. Vamos lá. Pedaço da pintura. Nada. Nedeca. Gente, tá difícil. Beleza. Nada. Nada. Que que é isso? Vamos ver aí então nas gavetinhas. E vamos ver se a gente acha o código. Senão a gente já desce com a arma. E já vai fazendo tudo que a gente precisa fazer. Beleza. Nada. Que também o código tem que tá aqui. Ou na garagem, né? Tá aqui. Beleza. Código, galera. Códigozinhos. Beleza. Vou pegar a arma aqui. Crossbow. Vai. Beleza. Vou dropar aqui, galera. Só pra ela ficar aqui na garagem. Vou pegar a chave de fenda. Eu tô com medo dela nascer aqui na garagem. Então já vou pra cá. Às vezes ela nasce aqui também, né? Ela é escada. Eu não sei direito onde ela nasce. Mas vamos lá. Aqui a gente já vai fazendo tudo que a gente precisa. A gente também vai precisar do martelo. Ela é muita coisa. Safe key. Peguei. Vamos lá. E vamos abrir o cofre pra ver o que a gente tem no cofre. E depois a gente já vai lá no martelo também. Vamos ver. Bateria. Não me interessa de nada. Então, peguei martelo. Como a gente fez barulho aqui, vou fazer o barulho agora aqui. Bateria, gente. Pra que eu vou querer bateria? Não vou fugir de carro, caramba. Peguei. E vamos lá. Bom, a gente já conseguiu achar o código e o martelo. O alicate eu já usei? Não. Não. Mas eu acho que eu achei no caminho. Acho que eu tinha visto ele, galera. Beleza. Vou tacar o martelo pra lá. E vou logo lá no melão. Pra gente ver o que a gente acha no melão, né? Ó. Martelo aqui. Enganando a dona Granny do passado, meu povo. Porque, olha. Ela me enganou. Foi bonita com aquele susto daí. Eu acho que a surdez vai demorar um pouco pra passar. Chave da aranha. Tudo bem. Pode ser que a gente precise, né? Que às vezes fica a chave do cadeado lá. Mas vamos ver primeiro o que a gente vai achar aqui no melão. Ai, meu Deus do céu. A Granny ainda me leva pro hospital, minha gente. Ô, minha nossa senhora. Carninha. Tá. Olha aqui a galera do passado, gente. Tá vendo? Os homens da idade da pedra. Então, vamos pegar aqui o melão. Que eu tinha tacado por aqui. A gente já sabe que a carninha e a chave da aranha estão por aqui. Se precisar, eu vou deixar pro final. Que é muito chato ficar indo lá na aranha, gente. Aranha e eslendrina. Chave da casa principal. Não vou nem pegar. Vou nem pegar, gente. Porque a chave da casa principal é só por último. Então, provavelmente, a gente vai ter que ir na aranha. Sim! Eu já vou subir na eslendrina. Vou fazer a Granny abrir a eslendrina pra gente. E vou usar também a chave da aranha. Tudo isso de uma vez só. Vocês vão ver. Que esperteza de Renatinha Gabes. Vamos lá. Galera, vou fazer o barulho aqui primeiro. Pra enganar ela. E bora lá na eslendrina e na ina. Aranha, aranha, aranha. Gente do céu. Acho que ainda tomei atordoada daquele susto que eu tomei. Fiquei muito bem de cabeça, não. Depois daquele susto, hein, galera. Vai, lasqueira. Acho que ainda não vi. Nem abri o TED ainda também. Mas tudo bem. Depois a gente vai no TED. Vamos lá. Era aqui o alicate? Olha lá o alicate. Achei. Achei. Achei o alicate. Ih, tá vindo, eu acho, hein. Eu acho que tá, hein. Achei o alicate. Mas eu vou ser esperta. Ó. E aí a gente faz tudo de uma vez só. Depois a gente pega lá o alicate. Então a gente já conseguiu o código martelo alicate. E agora vamos ver o que a gente acha por aqui. Depois a gente vai ter que subir com o alicate também, né, galera. Olha lá. A Granny tá nervosa. Tá nervosa. De um lado pro outro. De um lado pro outro. O vestido dela é mais antigo ainda do que o vestido dela da Granny normal, hein, galera. Que que é isso? Vai, nervosinha. Vai tomar um chazinho. Vai. Vai lá ver aquele teu carrão do futuro lá embaixo. Bora lá, gente. Ó. A manga é mais longa, né, desse vestido dela. Ai, ela vai se assustar que ela derrubou o manequim. Ninguém merece essa Granny assustada. Deixou a armadilha. E vamos lá. Eu acho que a gente tem uma pequena chance de vencer aqui, galera. Vou pegar essa Plank daqui. Colocar. Ai, meu Deus. Não sei o que que foi primeiro. Vamos ver se ela vai subir. Acho que não, hein. Acho que não. Então vou pegar aqui. Pronto. Eu não sei se ela sobe com o barulho da aranha abrindo também. Mas pelo visto, não. Eita, houve um barulho. Acho que foi o baú abrindo, né. Aqui tem parte da arma, não preciso mais. Aqui não tem nada. Então a gente vai precisar descer pra pegar o alicate. Vamos lá. Fiz aqui de propósito. Vamos ver se ela vai vir. Quando ela estiver vindo, a gente volta. Vem, minha filha. Vai. Vai, 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 vai. Beleza. Ah, não acredito. Vai, 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 vai. Vai, Renatinha. Você consegue. Consegui, consegui, galera. Vou lá buscar o alicate. Pra gente... Eu acho que eu já vou até usar o alicate na eslendrina. Apesar que não. Vou usar logo ele aqui embaixo. Que a gente tem um monte de coisa pra fazer com o alicate aqui embaixo. Vai faltar só a chave do cadeado, hein, gente. Se tiver na aranha, tá moleza, hein. Ó, peguei aqui. Que a gente já pôs... Já achamos a da casa principal, tá no melão. A gente tem que só lembrar que tá lá. Fiz o barulho ali de propósito. Acho que a gente vai vencer, gente. Depois daquele susto, a gente merece, né. Ó, fiz o barulho de propósito. Vamos lá. Cortei. Voltei. Cortei, voltei. Cortei. Barulho pra ela vir pra cá. E bora pra eslendrina. Depois eu tenho que pegar a carninha também pra ir pra eslendrina, né. Pra ver se a gente acha... Aqui, galera. Ah! Deve ser a rodinha. Não, mas e a chave da casinha de brinquedo? Eu tô igual uma maluca. Não sei o que vai ter lá. Vamos lá ver. Vamos lá ver. A gente precisa ver. Não adianta ficar tentando adivinhar, Renatinha. Ai, meu Deus. Ela tá vindo muito. Ela tá vindo muito, 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 muito. Ah, minha nossa senhora. Ela subiu? Não. Ela ficou lá embaixo, chegou uma trouxa. Beleza. Agora a gente vem pra cá. É a rodinha. Eu não lembro se a gente já pegou a chave da casinha de brinquedo. Não lembro mesmo, mas acho que não. Não faço ideia. Ih, vou ficar quietinha, hein? Vou ficar quietinha, gente. Tô parada pra ela não me ver. Tô paradinha. Sai pra lá, Granny! Gente, acho que eu tô meio invisível, hein? Tô bem parada. Tô nem mexendo. Vou esperar ela sair. Ah! Se lascou. Meu pai do céu. Me lasquei. Foi muito, galera. Ah, minha nossa senhora. Eu não sei onde tá a outra rodinha. Ah, tem o TED ainda. Galera, tinha dado um bug aí no gravador de tela. E agora eu acho que voltou ao normal. Ah, minha nossa! Lascou. Lascou tudo por causa do gravador de tela. Ela me viu? Me viu. Ah, me viu. Será, gente? Ah, não. Por favor. Por favorzinho. Gente, já dado um bug aqui no gravador de tela. Acho que ele parou sozinho. Mas que bom que ela não me viu. Eu não sei nem o que eu vou fazer agora. Eu acho que eu vou descer, pegar a carninha e subir. É. Porque lá deve ter a chave da casinha de brinquedo. Deve ser isso, gente. Na aranha deve estar a chave da casinha de brinquedo. Mas aonde está a outra rodinha? Pode estar no TED. Ela está indo para lá. Então vamos lá. Eu vou primeiro no TED, galera. Vamos primeiro no TED, porque a gente não foi lá. Pode ser que tenha manivela no TED. E com a manivela a gente... Ah lá, ó. Foi o que eu imaginei. E na manivela vai ter a rodinha. Acho eu. E aí a gente tem a outra rodinha que está lá em cima. E a chave da casinha de brinquedo vai estar na aranha. E na casinha de brinquedo vai ter o cadeado. É muito confuso, né, gente? Mas eu acho que vai ser isso. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que agora a gente vai ter a rodinha. Belezinha, belezuras. Aí a carninha estava onde, gente? Ah, a carninha estava aqui, ó. Na parte do jardim. Eu acho que dá para a gente vencer. Temos tudo para vencer, gente. Temos tudo para vencer a dona Granny do passado. E bora lá. Então, ó. Aqui acho que a gente vai ter a rodinha. Vamos ver. Vamos lá. E aí a chave da casinha de brinquedo só pode estar na aranha, gente. Vamos ver se é isso. Está subindo. E lascou, hein? Parte do motor. Será que eu já abri a casinha de brinquedo? Não lembro. Não. Parte do motor, gente. Agora eu fiquei encucada. Bom, vamos lá. Vamos lá. Eu não lembro aonde está a outra rodinha, não. Uma está lá em cima na eslendrina. Mas cadê a outra? Ah, pode estar no armário da Granny. Acho que a gente não olhou os armários da Granny, né? Acho que não olhamos, galera. Bom, vamos lá. Vamos ver o que a gente vai achar aqui. Eu acho que vai ter... Vou fazer o barulho aqui de propósito. Eu acho que vai ter a chave da casinha de brinquedo. E aí a gente vai precisar das duas rodinhas. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Mas vai demorar ainda, hein? Eita lasqueira. Você tem que ir rápido, Renatinha. Fica presa nas escadas. Sabia. Sabia, 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 sabia. Vamos ver se eu consigo subir a tempo. Antes dela vir. Ai, meu Deus. Ela está vindo. Eu estou presa nas caixas. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Consegui, consegui, consegui. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá, galera. Vamos ver se ela veio. Acho que ela nem veio, hein? Veio, não. Beleza, hein? Foi, foi, como é que fala? Ousado, né, meu povo? Mas a gente conseguiu. Agora eu acho que vai ter a chave da casinha de brinquedo ou a chave do cadeado aqui. Vai lá, bichinho. Gente, eu nem vi a aranha direito. Chave da casinha de brinquedo, como eu imaginei. Cadê a aranha? Eita, eu, hein? Chave da casinha de brinquedo, galera, que eu vou tacar. Deixa eu ver se é melhor eu tacar por aqui. Acho que sim, ó. Ué, onde é que foi parar? Ah, minha nossa senhora, eu não vi. Eu tentei tacar lá embaixo, mas não sei pra onde ela foi. Tá ali, ó. Não adiantou nada. Que lasqueira. Afi. Afi, afi. Vai, véia. Peguei. Beleza, vamos lá. Vai! Que aí, quando ela vier, a gente desce. Veio. Desci. Peguei. Beleza. Ah, não. De novo, não, de novo, não, de novo, não. É muita armadilha. Ai, por que que eu fui pra cá? Vai, 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 vai. Gente do céu, que lascado. O que que eu fiz? Tô pedindo pra morrer, né, gente? Que que é isso? Beleza. Chave da casinha de brinquedo já foi. Agora vamos ver se a Granny vem pra cá. Que aí a gente vai lá procurar outra rodinha. Cadê ela, gente? Fiz um monte de barulho aqui, ela não vai vir? Taquei chave, taquei lasqueira, taquei tudo. Vem, véia. Tá vindo não, gente. Que doideira. Tô com medo de ir pra lá e ela vir. Vamos lá. Agora ela vem, gente? Não é possível. Vamos, ó. Eu ouvi um barulho de porta. Foi. Eu quero ver se por um acaso tá aqui a roda. Tá aqui, cara. Peguei. Peguei, peguei, peguei. Ai, eu não vi ela, gente. Eu não vi. Acabou as vidas. Será? Último dia, dá? Dá pra vencer, dá pra vencer. Calma, calma. Muita calma nessa hora. Faltam duas chaves. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou matar ela. Lá na garagem. E aí a gente finaliza o game, beleza? Vamos lá. Gente, que sustão que eu tomei. Então, a gente vai matar ela na garagem. E a gente tem um minuto pra finalizar o game. Eu acho que dá. Vamos lá. Ai, que susto que eu tomei porque eu não vi Dona Granny de jeito nenhum. Beleza. Vamos pegar aqui a arma que eu tinha deixado aqui justamente pra se a gente precisasse no final de matar a Dona Granny. Pronto. E agora é só esperar ela vir. Já vou deixar a mirada aqui. Vai, filha! Impossível que tu não ouviu esse barulhão. Eu não vou ficar de trouxa aqui não, hein? Vem, Granny! É que ela devia estar lá do outro lado, né? Até ela vir, gente. Porque eu fiz barulho lá do outro lado. Deixa eu fazer de novo. Não é possível, né? Que agora ela não ouviu. Ouviu. Tá vindo, ó. Gente, eu errei. Eu errei! Eu não acredito nisso, cara! Eu errei o tiro! Só que como o tiro foi fazer barulho lá, aí ela foi pra lá. Ai, minha nossa senhora do céu. Vamos lá pegar outro tiro pra gente conseguir matar ela. Ninguém merece, gente. Que isso? Vai. Já! Foi. Beleza. Vamos agora de novo. Gente, que mole, hein? Era pra ser uma coisa rápida. Tá sendo uma coisa lenta. Mas tudo bem. Tudo bem! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Agora vai. Agora foi. Ai, me deixa passar. Me deixa passar. Granny tá morta pra um minuto. É o tempo de eu pegar essa roda. Vai, lasqueira de roda. Vai pegar essa chave. Vai, vai, vai! Ué? Ai, eu não pus a outra ainda. Ué? Cadê a outra roda, gente? Eu deixei lá na eslendrina. Ninguém merece. Eu vou ter que subir pra pegar outra roda. Ai, lasqueira. Sabe o que eu vou fazer? Já vou deixar essa chave aqui. E vou subir. Eu espero que ela ainda esteja... Eu tenho que pegar outra roda na eslendrina. Achei que já tinha colocado aqui. Beleza. Dropei. Vou pegar outra roda lá na eslendrina. Ninguém merece, hein? Oh, lasqueira, hein? Lascado. Aqui. Esquecido. Pra mim, eu já tinha colocado essa roda lá. Vou fazer o barulho aqui pra ela vir pra cá. E aí a gente desce pra pôr a roda. Vamos ver se ela vai aparecer. Ai, meu povo. Quando a gente acha que tá vencido, não tá, né? Cadê ela, gente? Vem, véia. Ué, não tá fazendo barulho, boneco? Ah, tá. Foi, 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 foi. Vai. Vai. Beleza, beleza. Vamos lá. Colocar a chave aqui. Belezinha. Pegar a chave do cadeado. Padlock. Vou fazer o barulho pra ela vir pra cá. Vamos ver se ela vem. E aí a gente abre o cadeado e já abre a porta, gente. É agora, hein? É agora, a hora. Vai, 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 vai. É muito barulhinho, hein? Abri aqui, mas eu vou ter que dar... Ah, não! Faltou só a chave da porta, galera. Eu fui fazer pra enganar ela. Me lasquei, gente. Mas praticamente vencemos, né? A chave da porta já tava ali. Galera, deixa aí muito like. Ai, essa grande do passado acabou comigo, hein? Se inscreve no canal. Coração tá como? Nos vemos no próximo game. Tchau, 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 tchau Obrigado.